Bom dia, bom dia, presidente, bom dia, colegas deputados. É uma alegria, a gente já está até se acostumando com essa sessão virtual, né? É lógico que na próxima semana vamos ter a nossa presencial, mas já está sendo agradável também, porque era muito difícil para nós essa virtual. Com grande alegria que a gente apresenta esse projeto, porque tudo que nós investimos em prevenção é importante, porque é preciso que a gente vá buscar os sinais, o que vai, quais são as tendências para aquela pessoa que está convivendo, que ela está apresentando, para que efetivamente apresente e violente uma mulher. Então, esse formulário que a gente está propondo, e aí com certeza deverá ser instituído por algum dos órgãos da Secretaria de Segurança, talvez na própria Casa da Mulher, ele vem propor que você identifique, e nós colocamos o título, o formulário eletrônico Maria Firmina, homenageando a Maria Firmina, ele vem identificar sinais de um comportamento, de atitudes que efetivamente já vão mostrar lá na frente uma violência mais acentuada. Então, é de grande importância, porque tudo que nós trabalhamos cada vez mais na prevenção, com indicativos e não deixando que isso aconteça, e chegue realmente ao ato absurdo do feminicídio, e a violência contra a mulher, a gente realmente avança bastante. Então, eu peço aos colegas que, com atenção, aprovem, porque vai ser mais uma grande ferramenta nesse trabalho de prevenção. E queria também aqui aproveitar e parabenizar o deputado Felipe dos Bineus por essa sua sensibilidade a aprovar o projeto que já aprovamos, e ter o projeto que já aprovamos, e, como ele falou também, agradecer à delegada Kazumi, que foi quem me orientou na elaboração desse projeto de lei.